Oi gente linda, nós estamos aqui começando um novo quadro na TV Moji Play, vai ser um prazer recebê-los. O nome do nosso quadro é Criando Pontes, Gerando Negócios. O objetivo é a gente gerar oportunidades e discutir informações sobre empreendedorismo, que vai ajudar você e vai ajudar a mim, vai ajudar todos nós, principalmente nesse momento aí de quarentena, de pandemia, onde todos nós precisamos nos reinventar. Meu nome é Rose Alcântara e eu estarei com vocês no Criando Pontes e Gerando Negócios. E para o nosso primeiro quadro de hoje, nós trazemos o tema Mude, Reinvente, Faça Diferente. A ideia é trazermos para vocês algumas informações para preparar e ajudar você no seu negócio. Esse ano nós estamos comemorando aí Alcântara Administração e Treinamento, está comemorando 25 anos de empreendedorismo e com certeza nós temos várias informações para trocar com você. Experiências que eu espero que você depois me mande seus comentários, mande as suas informações e vamos aprender juntos uma nova forma de melhorar o nosso negócio. E quando se fala de empreender, a gente está falando de encantamento, inspiração e transpiração. Nesses 25 anos, nesses 25 anos como empreendedora, o que mais nós fizemos foi aprender com os nossos clientes, com os nossos parceiros, a importância de encantar, a importância de conquistar novos clientes, novas oportunidades. E é sobre isso que nós vamos estar falando justamente no nosso quadro de hoje. E falando de encantar, o que a gente não pode como empreendedor? De maneira alguma, deixar passar batido. Primeiro, conhecer quem é seu cliente. Se você está começando o seu negócio, se você já tem um negócio, assim como eu, há tantos anos, é importante a gente nunca esquecer e conhecer quem é o nosso cliente. Entender as expectativas desse cliente, saber exatamente o que ele quer e, acima de tudo, gente, ser diferente. Nós empreendedores acabamos nos envolvendo no dia a dia e esquecemos da importância da gente juntar, reavaliar o nosso negócio periodicamente. Por isso, a importância de, tempos em tempos, não perca a oportunidade de reavaliar e conhecer a sua carteira de clientes. O que o seu cliente faz? Onde ele está atuando? Onde ele está localizado? Qual o perfil desse cliente? Qual o sexo? Qual a idade? Qual o tipo de negócio que ele está atuando? Quais as principais necessidades que ele depende de você? Conhecer o teu cliente, conhecer essas expectativas que ele tem em relação ao teu negócio vai fazer de você um diferencial. E o diferencial está em uma outra coisa extremamente importante no empreendedorismo, ser inspirador. O que mais nós precisamos demonstrar ao nosso cliente é que nós podemos ser inspiração. E para ser inspiração, nós não podemos esquecer do quê? De fornecer soluções para o nosso cliente. Então, se você já conheceu quem ele é, o que ele faz, qual é o perfil desse cliente, forneça a solução certa. Dê a solução certa para o seu cliente. O cliente não quer mais e ele não precisa mais daquelas informações pré-definidas que vêm de pesquisas, que vêm de sites, que vêm apenas da parte teórica. Ele precisa de profissionais que forneçam soluções claras para o seu negócio. E para isso, gente, todos nós empreendedores precisamos aprender duas coisas essenciais. Nós precisamos ser resilientes. Muitas vezes a gente não tem coragem de sair da nossa zona de conforto e inovar, ser diferente, apostar em novas alternativas e apostar em novas soluções. E não importa a sua idade enquanto empreendedor, não importa o teu tempo de vivência, de experiência como negócio. Pesquisar sempre, estar sempre se aperfeiçoando para você levar soluções para o seu cliente é essencial. A resiliência está em você entender o perfil desse cliente e estar atuando de forma diferente de acordo com a necessidade dele. E aí vem uma coisa essencial nessa inspiração. É a gente aprender a ser indispensável. O empreendedor, que através do seu negócio, ele vende uma solução, ele presta um serviço diferenciado, ele se torna indispensável àquele cliente e faz toda a diferença. Porque o cliente não quer mais se livrar de você. Ele arruma um jeito de ficar sempre contigo e dar novas oportunidades de negócios para que você seja um parceiro de muito tempo, de muita data. Eu, nesses longos anos, desses 25 anos aí de empreendedorismo, eu tenho clientes que eu presto serviço e tenho orgulho de prestar serviço a eles há mais de 5, 10, 15 anos, clientes que estão conosco há mais de 20 anos e a gente tem orgulho de sempre estar trazendo novos projetos e desenvolvendo novos projetos e novas soluções para esses clientes. Então, inspirar sempre. Agora, empreender não é uma tarefa fácil e nunca foi. Quem está empreendendo, seja começando hoje ou seja começando ou está no mercado há muitos anos, sabe que nós transpiramos sempre. E transpirar é porque nós precisamos pensar no nosso negócio todos os dias. Para isso, é fundamental que o empreendedor aprenda a planejar as atividades do seu negócio. Então, dependendo do que você faz, aprenda quais são as rotinas do seu negócio. Organize as rotinas do dia a dia. Principalmente se você está começando, principalmente se você não tem mão de obra disponível. Aprenda a organizar as atividades do seu negócio para você não se perder nas rotinas diárias. Outra coisa fundamental é a execução. Aquilo que a gente só planeja fica no sonho e não se transforma em realidade. Um excelente empreendedor é aquele que transforma o seu planejamento em execução. É importante a gente sair das ideias, sermos realizadores. Esse é o verdadeiro empreendedor. E acima de tudo, gente, quem controla e quem gerencia um negócio, quem decide empreender, não pode perder o controle do seu negócio. Esteja sempre atento àquilo que você faz, como você faz e o que você faz. Tenha os seus controles das atividades em ordem em todas as atividades da sua empresa. E finalmente, gente, se esses controles mostrarem que você está indo para um caminho errado, está fugindo do perfil do seu cliente, de alguma forma está fugindo das necessidades do mercado que você atua, você precisa agir. Agir é fundamental. Tomar decisões rápidas, tomar decisões ágeis e voltar de novo para o ciclo do planejamento. Olha só que interessante, né? Independente do seu porte de negócio, não importa o tipo de segmento que você atua, são quatro fases básicas que todo negócio precisa passar ali. Planejar, para você saber onde você vai. Executar, porque senão sonho é só sonho e pode virar um pesadelo. Controlar o seu negócio, a pessoa, o profissional mais competente para dizer se o seu negócio está indo bem ou não, é você mesmo. Então é importante você não perder o controle financeiro, das atividades, do retorno do seu cliente, dos resultados do seu negócio. E finalmente, gente, tudo precisa ser alinhado. Para que a gente possa tomar decisões para melhorar e otimizar o nosso negócio. Para isso existe a ação. Ao longo desses 25 anos, eu comecei atuando fortemente na indústria, identifiquei um potencial de crescimento para a área de serviços, comecei a atuar fortemente na área de serviços, para empresas focadas em serviços. Depois eu percebi um nicho de mercado na parte de comércio, comecei a atuar na área de varejo, e isso fez com que a minha empresa tivesse um dinamismo de segmentos de atuação fantástico. Quando vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa história, vocês vão ver, consultar o nosso LinkedIn, vão ver os projetos que nós já tivemos engajados. E olha só, em determinado momento desses 25 anos, surgiu a oportunidade de um novo negócio, que é a área pública de projetos ligados à área pública, através de parceiros. Então, a gente teve a oportunidade de trazer a nossa experiência em gestão de operações, em gestão de qualidade, em padronização para um outro segmento totalmente diferente. O que é isso? É você estar sempre reavaliando o seu negócio, as tendências do mercado e, acima de tudo, quando o seu negócio começa a exaurir em termos de resultado, está na hora de você se reinventar, reinventar novamente. E a gente está aqui hoje na TV Mojplay, porque é uma nova reinvenção. A pandemia nos trouxe uma nova oportunidade de reinvenção. Nos filiarmos a novos grupos, nos colocar mais nas mídias sociais, para que possamos gerar novas oportunidades de negócio. Por isso que eu estou conversando aqui com você agora. É um novo momento, uma nova fase, que a própria necessidade do mercado trouxe para a minha empresa. Conversar agora, diretamente, com você. E olha, vou dizer uma coisa. Não basta apenas a gente esperar as coisas acontecerem. Lembra da história do planejamento? Planejamos, executamos. O controle demonstra que nós estamos acumulando atividades, acumulando demandas e aumentando os nossos negócios. Vindo para cá hoje, conversando com uma empreendedora, ela falou assim, Rô, eu estou feliz da vida, porque os meus negócios estão ampliando e eu já estou trazendo uma outra profissional para me auxiliar. Eu, na Alcântara, como empreendedora, com as atividades que nós encaminhamos durante a pandemia, nós tivemos também aumentos de demanda. E a gente trouxe uma outra parceira, assistente virtual, para nos ajudar nessas demandas. E é isso que todos nós empreendedores não podemos perder de vista. Se a nossa demanda cresce, a gente tem que aprender a compartilhar o nosso sucesso com outros profissionais, porque isso se chama solidariedade. Então, é muito importante não esquecermos que nesse mercado nós precisamos desenvolver parceiros, não precisamos desenvolver concorrentes. Podemos transformar esse nosso concorrente num grande parceiro e multiplicar as oportunidades dos nossos negócios. na hora da gente mudar a nossa mentalidade sobre empreender e gerir os nossos negócios. Então, fica aqui o nosso recado de hoje, do nosso quadro criando pontes e gerando negócios. Vamos repensar o nosso empreendimento. Isso vale só para quem é pequenininho, só para quem trabalha sozinho, não. Vale para todos os tipos de portes de empresa e tipos de negócio. Não importa o teu segmento. Planejar para saber onde você vai. Executar para você sair do sonho e do pensamento. Controlar o seu negócio para você não perder o controle. E aonde você estiver, da maneira como você estiver, haja para que você possa manter o seu negócio sempre nos trilhos. E se você precisar de auxílio na administração da sua empresa, para treinamento dos seus colaboradores, na gestão de qualidade do seu negócio, na gestão de operações, padronização de operações, gerir pessoas, conte conosco, nós vamos estar com vocês. Nos procure através das nossas mídias sociais e vem trabalhar com a gente. Vem conhecer os nossos parceiros. Estamos aí abertos para recebê-lo e também conhecer e trocar experiências com vocês. Muito obrigada. Foi uma excelente oportunidade estar aqui com vocês. E aguardo o nosso próximo quadro, hein? Nosso próximo quadro. Vamos trazer um parceiro que vai falar de dicas importantes para você melhorar o desempenho e recuperar créditos aí para a sua empresa. Estou esperando você no nosso próximo quadro. Uma excelente semana e até mais!